O especial que muitos de vocês estão curiosíssimos pra ver é o meu percentual de gordura atual, mano. Gente, eu errei a veia gigante dele. Hoje eu senti bastante o joelho, mano. E ver como estão essas dobrinhas, mano. Não fui o primeiro, ni serei o último, pero sei que louco, sarei. Fala, galera. Qual é a parada? São o Mano Lucas Pernambuco chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Fala comigo, pega só uma menta e vamos nessa, que hoje tem muita coisa especial nesse vlog. Mas eu acredito que o mais especial que muitos de vocês estão curiosíssimos pra ver é o meu percentual de gordura atual, mano. É, cara. Vocês querem ver como é que tá o percentual de gordura? Vocês querem ver como é que tá a espessura de pele? Se tá fina, se tá grossa? Quantos porcento vai tá dando? Eu sei que muitos de vocês querem muito saber isso. Então a gente vai medir isso hoje pra vocês e ver como é que tá agora em off. A gente já tem mais de um mês em off-season e a gente já subiu o nosso peso. No dia da competição, eu pesei 100kg desidratado. No dia anterior da competição, eu estava com 101kg. Então eu conto que eu estava com 101kg porque o meu peso desidratado é meio que irrelevante, né? É só a água ali que eu perdi. Então 101kg pra 108,5kg, que foi o meu peso hoje, são exatamente 7,5kg adicionados. Desses 7,5kg, obviamente eu devo ter competido aí com uma média de 5% de gordura, 5 a 6%. Então vamos ver como que tá o BF hoje. Então é isso, fica de boa aí. Pega a sua marmita e já senta a mão no like, que ajuda muito quando você tira um segundinho da sua vida. Aqui não custa nada. É um segundinho pra deixar o seu like, aperta na mãozinha assim, seu mano fica muito feliz porque dá uma moral imensa pro trabalho dele. Valeu? Então tamo junto e vamos ao bicho. É isso mesmo que eu tô vendo, amor. Fucking filé mignon, cara. Vou comer filé, eu tô me sentindo rico hoje. Primeira vez que eu como filé mignon na minha vida. Aqui na casa é. Basicamente. Quem que compra filé mignon fazendo em casa? Se você compra filé mignon fazendo em sua casa, você é rico. Quero saber se você vai falar outra coisa. É rico. Aqui a gente compra o bifão, tá ligado? Aquele bife filhinho. Hã? O Rafa é branão. É, o branão compra o bifão. Mas o Rafa é rico, mano. O Rafa é o meu ídolo. Bem sucedido, faz o que ama. É o cara que eu me espelho. Vamos se pesar, ver como é que tá o peso agora. Né? E vamos ver se tá mais ou menos na faixa que eu imaginei que é 78.5, né? Vem comigo. Lembrando que eu tô em jejum. Apesar de estar tarde, eu ainda estou em jejum e eu vou já explicar o porquê. Vou falar um negócio pra vocês, mano. Eu, meu pé sua demais. Isso é uma característica minha. Então, olha o que acontece. Quando eu tô às vezes assim no chão, olha aqui, mostra o meu pé. Olha aqui, ó. Eca. Isso não é gente, tá? Eu sei, mano. É horrível. Eu não suo embaixo do braço, mas eu suo no pé. E quem também sua no pé? 108.3. É, mais ou menos o que eu imaginei. Ainda estou em jejum, ainda não bebi água. Estou 100% limpo de alimentos aqui nessa barriguinha. Então, pode dizer que eu tô na média de peso que eu imaginei. Lógico que a gente quer que esse peso aumente. Mas, mas a gente quer que eu aumente de peso bom. Não adianta o meu peso ficar subindo igual um retardado. E eu tá ganhando gordura pra caramba. E isso é uma das principais coisas que a gente foca no guia do bulking. Que tá saindo pra vocês. Tá pronto já, praticamente. Cara, tu trabalhou em cima disso, né? Puta merda. Eu acho que não tem um dia que eu não esteja lá escrevendo. Porque eu quis botar muita coisa, muito detalhe pra vocês. Vai sair tanto masculino quanto feminino, galera. Isso. Que é exatamente o ganho de peso semanal, né? A faixa correta. Mas as pessoas querem ganhar 2kg por semana. 3kg por semana. Especialmente rebote pós-competição. Os caras saem de competição. Aí, ah, botei 15kg no físico. 10kg na carcaça. E o cara mostra lá a balança. Feliz da vida. Mano, o que adianta você ter ganhado 10, 15kg? De 10kg que você ganha num rebote de show. Quanto você acha que realmente é massa muscular? De verdade. Você acha que você ganhou 10kg de massa muscular? Você acha que você ganhou 5kg de massa muscular? Você acha que você ganhou 2kg de massa muscular? Não, cara. Você ganhou provavelmente 0,5. Ou nem isso. Tudo que você tá vendo ali na balança naquele momento é água, glicogênio e volume de alimento que tá no seu bucho. Cocô. Entendeu? Então, mano, não para de se enganar com essa história de, ah, rebote de 10kg, não sei o quê. Ou então o bulking é um monstro. E o cara começa o bulking comendo 6 mil calorias e não dura dois meses. Então, vamos fazer isso na maneira correta. E é pra isso que eu tô desenvolvendo esse guia. Então, mano, o motivo pelo qual a gente acordou meio tarde hoje e tá em jejum ainda é porque nós fomos fazer exame de sangue. Você diga só. Olha como foi. Pela primeira vez na história, na história, desde que eu comecei a treinar, velho. Acho que, cara, nem sei porque as minhas veias sempre foram bem dilatadas. A moça conseguiu errar a minha veia, velho. E eu peguei duas foralas. Eu peguei uma aqui e eu peguei uma aqui. Tanto que ela ficou de cara e ela falou, eu não acredito que eu fiz isso. Aí ela falou, eu errei a veia gigante dele. Ela ficou nervosa com a tua mãe. Tadinha, velho. Eu falei, moça, de boa, só faz outra aí. A agulhada não me assusta, não, velho. Olha, mas foi engraçado, velho, na moral. Enfim, exame de sangue tá feito. Eu tenho tirado bem uns 10. Deve ter tirado bem uns 10 coisinhas lá de sangue. Mas é isso. Vamos ver como é que tá. Tenho boas expectativas em relação a esse exame. Acho que vai vir tudo bem. Eu tenho me sentindo excelente. Uns dois dias, né? Minha dieta tá excelente. Eu tô me sentindo super saudável. Eu tô me sentindo bem. Não, sei lá, cara. Não sei como poderia estar melhor, sinceramente. Então é isso. Vamos pra casa. Vamos fazer a primeira refeição porque eu tô com fome. Você tá com fome? Muita. Muita fome. Normalmente a gente tá comendo cedo? É, já são 10 e meia da manhã. Vamos. Cara, tem tipo uma padariazinha aqui, hein? Você tem coisa top nessa padaria? Como se pudesse comer. Como se pudesse comer. Mas eu posso sonhar. Não, não tem nada top nessa padaria, não. Faz agora, né? Não. Só coisa saudável. Sem graça. Ainda ganhamos cafés gratuitos. Né? Porque ela falou, ó, furei você duas vezes, então eu vou te dar dois cafés. Não, mentira. É porque realmente quem faz exame de sangue ganha de cafezinho, então a gente tem que saciar o nosso vício. Né, mozão? É, já tomou dois hoje. É, já isso vai ser o terceiro. Maravilha, né? E, ó, mano, o tatu tá cicatrizando. É, ainda tem pele essa aí em alguns lugares. Especialmente aqui, ó. Tá com a escãozinha ainda, mas não certo. Gostei desse teste. E aí, é bom? Olha daqueles aguardados. Porque tem uns cafés americanos, mano, que parecem uma água escura, tá ligado? Tipo, você não sente nem gosto de café. Mano, preciso mostrar isso aqui pra vocês com atenção, tá? Porque o negócio tá lindo demais. Olha isso. 200 gramas de filé mignon. Maravilhoso. Com 280 gramas de arroz. Dois ovos inteiros. Essa é a primeira refeição do dia. E, sim, a moça errou. A minha veia, mano, tá aqui dois furinhos. Não sei se dá pra ver. Mas não tem problema. Eu entendo. Ela devia estar nervosa, tadinha. Sei lá, mano. Mas não foi uma coisa muito comum, não, de acontecer, viu? Achei bem estranho, né, amor? Muito. Bem estranho. Foi a primeira vez que aconteceu em 10 anos. A minha ama, amor. Não, claro que não. Vamos detonar. Cara, dá um close nisso aqui. Só o pessoal ver. Nossa senhora, véi. Não sei nem como fazer isso. Nossa, olha isso. Desfez. Cara, eu falei, mas eu não é outro nível, véi. Amor, ó. Um dia eu vou ter dinheiro pra comer filar milhão, todo dia. Né, amor? Essas duas pecinhas aí, foi 9 dólares. Duas peças. Bom demais. Galera, o meu coach é tão gente boa comigo, que eu falei pra ele, cara, eu realmente não sou muito fã de batata. E eu já tô há um mês na dieta, tipo, fixa, restrita. E a minha segunda refeição do dia são 300 gramas de batata. É muita batata. Atualmente, 300 gramas de batata dá muito volume. E aí eu falei pra ele, tem problema de fazer um purê e usar, tipo, uns 30 ml de leite de amêndoas sem açúcar, que dá, tipo, 5 calorias, praticamente nada. Aí ele falou, não, sem problema nenhum. Mas, ó, se você quiser, você pode usar uma batata que vende no Publix, que se chama Alexia. E ela é tipo como se fosse um corte de batata frita. Se liga só nisso aqui, mano, 300 gramas de batata frita. Praticamente é igual a batata frita. Nossa, cara, isso aqui, você não tá entendendo. Ela já vem congelada nesse saquinho aqui, ó. Alex Smart Cuts. E ela é 98% fat free. Tá ligado? Então, ó. 184 gramas dela tem 1.5 gramas de gordura apenas, mano. Então, perfeita. Eu tenho uma batata. Você falou, tem o quê? Só tinha uma batata. O que você disse? A inveja de mandar lembranças. A inveja de mandar lembranças. A inveja de um sentimento feio, amor. Mas olha aí só, eu roubei mais de 4 que ele... Como tu disse? Batei 300? Ah. Aí sobrou isso aí, eu não vou jogar fora. Entendi. Tá bom. Você pode na dieta? Pode. Tá bom. Tá, tem um storyzinho. Se você não me segue no Instagram, segue lá, lucas.zp.pro, mano. Eu posto muita coisa pra vocês do dia a dia, da dieta, da vida aqui. Às vezes a gente troca uma ideia da hora lá, que eu respondo muita pergunta que vocês mandam. E aqui está a refeição. 225 gramas de frango, bastante frango. 300 gramas de batata. Essa refeição, só pelo fato de estar com essa batatinha aqui, ela vai da minha refeição, tipo, da que eu menos gosto do dia pra que eu mais gosto do dia. Exatamente. Pra que eu mais não, mas pra uma das que eu mais gosto. Agora, a que assume o lugar da que eu menos gosto é a de peixe, né, que é peixe-arroz. Que aí não tem muita coisa pra fazer. 100 gramas... Opa! Caiu. 100 gramas de abacaxi nessa refeição também, pra acompanhar, né? Ih, coquinha zero. Chegando agora no treino, mano! Estamos ouvindo Disturbed. Comenta aí embaixo qual o estilo de música que você gosta de ouvir pra treinar. Eu gosto de ou hip-hop ou metalzão pesado. Ou um trance, mano. Tipo assim, um técnico pesado. Mas é alguma coisa pesada, tá ligado? Pra te botar num ritmo. Sem negócio de axé, pagode, funk. Mas eu não julgo. Não julgo. Se você quiser escutar o seu funkzinho aí, tá tudo tranquilo, tá? Mano, seguinte. Teve gente que falou que o 4 da sua tatuagem tá errado. O 4 é IV. Mimimi. E eu entendo muito de números humanos. E eu sou um superentendedor que procuro pôr problemas em tudo que assisto na internet. Isso pra poder comentar. Ah! Cara! 4 também tá certo. Tá? Pode ser ou 3 ou 4 tracinhos assim. Ou IV. Tá? Parece que ele é um monte de sabichão, mano. Mano, meu Deus do céu. Parece que vem aqui. Deixa eu ver o que eu consigo achar de errado aqui neste vídeo. Seguinte. Vamos entrar na perna hoje. Hoje vai ser um dia de quads. Dia pesado. Tem pré-treino aqui. Tem Mr. Benz. Tem Venom. Tem Carbolim. Tem... Tem tudo. Tem ATP Forest. Tem Dr. Fear. Tem sal. Vocês estão ligados. Vamos nessa. Partiu. Quads hoje. Ok, rapaziada. Depois de mais ou menos 30 minutos de aquecimento e mobilidade. Tô todo suado aqui já. Começando o treino de fato agora. Segundo exercício, na verdade. Fiz primeiramente a cadeira adutora. Não mostrei. Mas fiz 4 sites fatais. E eu vou fazer um voiceover desse treino pra vocês. Estilo old school. Se você curte esse treino de voiceover. Deixe seu like. Comenta aí embaixo se você gosta. Fazia muito isso antigamente. Então a gente vai de volta às origens do canal hoje. Enquanto esse treino vai rolando. Porque eu não quero deixar esse treino passar e não gravar pra vocês. Olá, meus manos. Fazendo um voiceover aqui pra vocês. Voltando às raízes do canal. Onde gravávamos muitos voiceovers. E eu admito pra vocês, cara. Que hoje em dia, depois de todo esse tempo. Eu percebo o quanto é difícil fazer esse tipo de coisa, cara. Porque não o voiceover em si. Mas deixar a câmera em um local diferente. Como vocês estão vendo. Angulos diferentes pra poder mostrar pra vocês o treino. Quando eu tô sozinho, cara. Isso realmente atrapalha o treino. E é por isso que eu basicamente sempre mostro o treino. Apenas quando eu tenho alguém gravando. E aí acaba não sendo o voiceover. Mas hoje foi um treinão de pernas, cara. Obviamente que o foco foi geral, né. Não teve só um foco específico. Mas eu acabei não fazendo cadeira extensora. Porque tava causando uma dor muito, muito chata. Incômoda no meu joelho, manos. Acho que esse foi o... O as da questão mais importante durante esse treino. Foi dor no joelho, né. Especialmente porque eu tentei fazer esse tensor ali no início. E aí começou a doer. E depois eu desisti. E fui pro hack squat. Hack squat bem pesado. E fiz vários exercícios que eu acabei nem gravando pra vocês aqui. Então eu só tô mostrando algumas coisas desse treino aqui pra vocês. Realmente não deu pra mostrar tudo. Porque chega num ponto que você simplesmente, cara. Quer fazer o seu treino e focar 100% ali no momento. Você não tá afim de pegar a câmera e gravar. Então vou focar mais em trazer umas waras pra gravar aqui pra vocês. E mesmo que a gente faça voiceover. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Onde eu não preciso ficar me preocupando com câmera. Então segue aí no vídeo. Continua assistindo. E já já vocês vão ver o meu BF. Hoje eu senti bastante o joelho, mano. Bastante mesmo. E eu não tô nem subindo carga. Eu conversei com a Isa. Isa Pereira. Aquela atleta wellness pro. Ela tem sessão de massagem com a mesma fisioterapeuta que eu. E ela falou que o joelho dela dói muito. Também toda vez. E ela fica muito tempo sem fazer sessão. E é exatamente o que a Ana explicou, né? A massagista. Você começa a acumular muita tensão no quadril. O tríceps fica cheio de nó por dentro do músculo. Ele encurta. E é aquele encurtamento da musculatura. Ele tá ali presa. Tá puxando o joelho e colocando pressão na patela. Então é por isso que eu sinto essa dor. Bem aqui embaixo da patela. Quando eu empurro a patela. Dói. Dá pra ver que tá inflamado. Mas... Mesmo assim, tô aqui treinando. Até essa porra cair. Eu continuarei treinando com as águas. Fica nem aí. É o que é, cara. Eu já tô falando com a Ana. Tentar marcar a sessão há alguns dias. Pra ver se eu consigo marcar pra amanhã ou depois. Sei lá. Mas eu preciso com urgência, cara. Fazer a minha sessão. De treino, mano. O treino foi muito produtivo. Apesar de ter sentido um pouquinho os joelhos. Como eu falei pra vocês. Eu não consegui gravar muita coisa. Como eu falei no VoiceOver. Eu sou um péssimo youtuber. Na verdade, eu sou um ótimo atleta. E não um péssimo youtuber. Brincadeiras à parte, mano. O problema é que toda vez que eu tenho que gravar pra botar no canal. E eu tô sozinho. Eu tenho que me desconcentrar do meu treino. Pra achar um lugar pra botar a câmera. Aí vai, bota a câmera. Acha uma posição. Deixa filmando. Aí volta. Não sei o que. Desconcentra, cara. E, enfim. O Aaron não pode vir hoje. Pra ajudar na gravação. E pra treinar comigo também, né. Porque eu sempre chamo ele pra treinar comigo. Nenhum super homem, nem o Aaron. Foi abandonado. Inclusive, eu estou procurando parceiros de treino. Se você é um parceiro de treino. Está disponível aqui na Flórida. Na nossa região. Manda DM lá no Instagram. Porque a gente tá procurando alguém. Que seja disposto pra treinar igual um retardado. Botar muita carga nas costas. E treinar até morrer. Porque é disso que eu tô precisando, mano. De alguém pra me acompanhar nessa pegada. Porque... Essa tem que ser a pegada de treino sempre, cara. Com ou sem dor. Enfim. É porque tem uma pessoa te ajudando. Não é pegar carga pra caramba, amor. É só ter uma pessoa te ajudando. Já muda totalmente sua pegada de treino. É lógico. Não é pegar carga pra caramba. Mas é dar o seu máximo, né. Até porque isso vai depender pra ti. Se ele pega ou não carga. O importante é a pessoa dar seu máximo. E não pedir pra parar. É conseguir fazer o treino todo. E... E não ficar conversando, cara. É, não conversando. Porque muito... Durante treino, mano. Não é treino. Não é terapia. É treino. É claro que a gente troca uma ideia. E aí é legal. E tudo mais. Mas na hora do treino é foco 100% ali. Mas enfim, rapaziada. Brincadeiras à parte. Estamos voltando pra casa agora. Fim de tarde. Tá lindo aqui. E por isso que eu abri o teto do carro. Tinha tempo que eu não fazia isso. Liga só. E aí é um dia que me falte a tua pele. Que será? Que será? Que será? Que será? Se has parte de meu amanecer. Que será? Que será? Que será? Que por todo eu brindo. Desde o feo até o lindo. Cadê a minha gata? Cadê a minha gatinha? Cadê? Hora de fazer a última refeição do Jason, mas não tá tarde já. Eu acabei não gravando as últimas duas refeições, eu admito pra vocês que eu tô moído do treino de hoje. Eu passei feedback pro Matt em relação ao que tava acontecendo com a dor no joelho. E ele perguntou qual era o exercício que mais tava causando essa dor. E eu falei pra ele que era o leg extension, né? Que é a extensura. E ele falou pra cortar totalmente a extensura do treino. E eu, como um bom atleta que sou, apesar de ter tido um treino muito bom, segui as ordens porque doeu mesmo, eu senti bastante. Não consegui fazer extensura com carga. E consegui botar carga nos outros exercícios, né? Que acabaram incomodando menos. Então, seguirei os comandos do Matt. Vamos seguir na pegada. E é isso. Olha só. Temos aqui French Toast. Temos aqui duas torradinhas com steak. Ovos, spinach e abacate. É isso. Vamos atacar essa refeição. E eu provavelmente vou mostrar pra vocês o BF amanhã, né? Quando eu acordar. Porque agora já tá tarde. Era pra ter tirado esse BF de manhã. Não precisa necessariamente ser em jejum, mas de preferência antes do treino. Porque como minha perna tá bem inchada agora, né? Pode ser que a medida da perna dê diferente. Eu acredito que nem seria tão diferente assim. Mas eu vou acordar. Ver como é que tá o shape amanhã de manhã. Passar as atualizações pro Matt Jensen. Vou mostrar pra vocês como é que eu passo as minhas atualizações pro Matt Jensen. Assim, isso vai ser interessante porque eu vou poder mostrar pra ele também como estão as dobras. Né? Se eu sou uma informação a mais. E é isso, manos. Vamos comer. E continuar vendo sério. Que a gente tá assistindo o vídeo. Vai, criança agora. Mia! Hora de dormir, filha. Bora! Vem! Boa noite pra você. Boa noite, mãe. Te amo. Tuma bem. Ó, essa cama é tão grande que a gente tem três metros de distância. Um do outro. Por isso que a gente comprou a Kindy, porque a gente se chutava a noite, né, Muzão? Sim, eu acordo amanhã, eu acordo do outro lado da cama. Não, mesmo com essa cama aqui, eu já acordo com ela, tipo, bem aqui. E eu caindo da cama, na maioria das vezes. E a Mia encostada em mim. É a Mia empurrando mais espaço ainda, né, filha? Porque de pequena é só tamanho, mas ela é muito espaçosa. A gente chegou, ó. A gente é mãe e filho. Sem mais delongas, manos. Vamos dormir. Uma boa noite anabólica pra nós. Nos vemos amanhã. Mano, acabei de acordar. São 8h50 da manhã. Acordei de ter um tempinho já. Fui no banheiro, fiz minhas necessidades. A gente não pode fazer a atualização sem jejum, que aí o peso vai ficar diferente. Então, sempre vou no banheiro. Meu intestino é bem regulado em relação a isso. Sempre vou no mesmo horário. Meu peso hoje foi 108.4. Hora de fazer a nossa avaliação e ver como estão essas dobrinhas, manos. Vamos ver como é que tá. Se tá muito feio, se não tá. Brincadeira. Eu já sei que não estará muito feio. Eu estou com a minha assistente aqui do lado, que irá me ajudar nesse processo. Já que eu não posso fazer o mesmo. Eu tenho que tirar. Se você é uma pessoa sensível e não tem medo de ver cueca, né? É sério isso. O que? Eu sei, mas tem gente que sempre fala. Sempre tem uma pessoa que fala, ai, eu tô ensino de cueca, não sei o que. Eu falo, mano, você tá no canal de um bodybuilder e você tá com medo de ver uma cueca. Você acabou de ver de tanguinha, né, falando isso. Então, vamos lá. A gente começa com a medida do peitoral. Vamos. Aí vai ser um papel, mano. Não tem jeito, não. Três. Três. Só pra que vocês entendam, mano, é meio que impossível ficar abaixo de três, tá? Eps. Sete e meio, oito. Tá doida. Cinco milímetros. Triceps. Três. Subescapular. Essa, essa de todas as dobras que a gente tira, geralmente a mais alta, tá? Isso bem embaixo da subida. Primeiro, não. Primeiro segura a pele. Bem embaixo da dor, a gente tá puxando o osso, tá? Dez. Dez? Porra, não me fode, amor. É, sempre dobra mais alto. Dez. Agora, suprilhaca. Pera aí. Axila só. Tá bom. Ai, amor. Que isso, mano? 4% de BF. É. Então, beleza. Quero que vocês entendam uma coisa. O meu BF, óbvio que não está em 4%. É lógico que não. Vou botar os resultados aí na tela. A única importância desse método que a gente utiliza... Vamos só pôr o descargo de consciência, amor. Usar mais uma dobra grande. É pra gente saber como é que estão as dobras de cada musculatura, tá? Não necessariamente a gente saber o BF. Tipo, ah, 10% de BF, 8% de BF. Como todas as dobras que são usadas nesse método de 7 dobras, pra mim, são dobras que são baixas o tempo todo. Peitoral, tríceps, abdominal, que mais perna. Todas as dobras, pra mim, são muito baixas sempre, cara. Sempre. Quando o meu BF sobe, ele sobe especificamente em locais como lombar, como aqui a região dos flancos. Então... Não dá pra perceber visualmente, mas tu pegar, dá pra ver que tá mais grossa. Sim, então tira, é só o pessoal ver a minha lombar, mano. Pô, só o pessoal ter uma noção de dobra mais... como é que a dobra fica mais alta aí. 7. 7? É, a lombar tá bem baixa ainda, pra falar a verdade. Vamos ver se ela tá fibrada, velho. Tá. Esperar aqui, mano. Pode pegar. Espera aqui. Aqui, viu? É. Acho que aqui é onde fica mais. É, é aqui, tá? Aqui é onde mais fica mais. Deixa eu ver. Ficou ruim, ó. 7. 7, ó. Eu tirei outra, mais ou menos. Estou aqui no sofá, assistindo o Regan Grimes aqui na TV, que vai competir daqui a pouco no Chicago próximo, não me engano. Não, Chicago não, no Spain, que é a mesma competição que o nosso querido Rafael Brandão vai subir. Então vai ser interessante ver Regan e Rafa no palco, mano. Comenta aí embaixo quem que você acha que vai levar, Regan ou Rafa. Eu não preciso nem dizer. Que o Rafa vai engolir o Regan, sem a menor dúvida. Mas enfim, o Regan tá muito bem, tá? Eu não tô de menosprezão do Regan, não. Mas eu sei como é que o Rafa tá, mano. Eu tava com ele pessoalmente há um tempinho atrás, quando ele tava no auge dele, né? Antes dele voltar pro Brasil, ele teve várias complicações e agora ele já tá nesse auge de novo. Então eu sei o quão insano o Rafael Brandão é pessoalmente. Mas enfim, manos. Hora de finalizar esse vídeo por aqui. Eu sei que o BF não é 4%, tá? Alguns dos takes que eu gravei logo depois da cena ficou sem som, pra variar. Eu acho que acabou a bateria do microfone. Eu sei que o meu BF não é 4%. Eu acredito que deve estar aí na casa dos 8, 8,5%, levando em consideração todas as medidas. São medidas muito, muito baixas. Mesmo nos locais que eu tenho uma concentração de gorduras maiores, né? Água também, como lombar, como flancos, ainda estão com medidas bem baixas. E subscapular também, 10 milímetros não é uma medida tão alta pra subscapular. Então eu tô bem contente com isso. A gente tá seguindo um off muito produtivo, mano. Até agora, com praticamente 8 quilos que a gente colocou, né? Não, 7,5 quilos. O BF se manteve muito baixo, as dobras estão muito baixas ainda. Então eu acho que a gente tá seguindo um caminho excelente pra conseguir fazer um off de muito sucesso. Eu mandei as atualizações para o Matt Jensen e ele já... Eu tô só esperando a resposta dele, mas com certeza a dieta vai subir novamente. O peso tá subindo numa velocidade boa, semanalmente, gradualmente subindo na velocidade certa. Então tá tudo fluindo, de acordo com os conformes. Hoje eu tenho uma refeição livre. E é isso, manos. Se você curtiu esse vídeo em algum momento, não esquece seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Estamos chegando em direção aos 300 mil inscritos. Bem devagarzinho, mas estamos. Você pode ajudar esse número a chegar mais rápido com o seu comentário, o seu like. Comenta aí embaixo o que você achou, se você curtiu. E quanto você acha que o meu BF deve estar realmente de fato? Comenta aí, mano. Tamo junto. Eu sinceramente não tô nem aí pra esse número. Pra mim isso não significa nada. O que importa pra mim são as dobras, realmente. Mas é interessante sempre ouvir a opinião de vocês também. E é isso. Falou, é nóis, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.